Coletivo, alegria de qualquer jogador, mas para Marcos Nunes, um mal que acaba sendo necessário. Prefiro os treinamentos técnicos, os fundamentos, os treinamentos táticos, porque acho que isso dá mais condições do que você ficar fazendo um treino onde alguns jogadores acabam se destacando mais nesses treinos do que propriamente nos jogos, quando estão valendo a pena. Mas o coletivo dessa vez definiu ao menos um detalhe da equipe. Basicamente é a entrada do Mineiro. Mineiro está de volta e doido para embalar de vez a dupla com Flávio, autor de dois gols na última partida. Procurando se entrosar o mais rápido possível, tendo um pouquinho de dificuldade ainda por causa dessa lesão, mas a gente vai procurar manter a mesma pegada que ele está tendo para a gente conseguir fazer os gols. Mineiro será a única novidade para a partida deste sábado contra o Serra. O resto do time é o mesmo que venceu o São Mateus por 3 a 0 aqui no Salvador Costa. E todos aqui sabem que a Cobra Coral, ao contrário dos últimos anos, vem bem forte para este campeonato. Jogo sem dúvida difícil, não só pelos jogadores que estão lá, jogadores experientes, mas também por toda a tradição que o Serra carrega dentro do seu estádio. Então a gente vai para lá bem focado para conseguir um empate ou uma vitória. E aí E aí E aí